será admitida a imediata instauração de inquérito policial, de ofício, por, delegado de Polícia Federal em regime de plantão ou sobreaviso, assim como para apurar crime de competência da delegacia especializada em que estiver lotado, independentemente de qualquer justificativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 14, § 1º. Será admitida a imediata instauração de inquérito policial, de, ofício, por delegado de Polícia Federal em regime de plantão ou sobreaviso, assim como para apurar crime de competência da delegacia especializada em que estiver lotado, mediante justificativa.